A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional reconheceu hoje a situação de emergência de Belo Horizonte por causa dos estragos provocados por temporais em dezembro do ano passado. Com o ato, a Prefeitura garante o acesso às ações do órgão como assistência, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação das áreas danificadas. A capital decretou situação de emergência no dia 13 de dezembro. A Avenida Vilarinho, em Venda Nova, foi atingida por enchentes. Passageiros deste ônibus ficaram ilhados no meio da via. Pessoal pedindo socorro ali, pedindo para o bombeiro. No bairro Jardim Felicidade, na região norte da cidade, quatro meninas foram arrastadas pela enxurrada quando seguiam para a escola. Duas delas ficaram presas debaixo de um carro. Uma morreu no hospital.